Guilherme Colares, Inventário da Saudade Rodebenza Inventariar 20 quadros de campo de baixa qualidade Casa Galpão e Mangueiras muito antigos e mal conservados 850 reses de gado geral 22 cavalos de serviço 60 capões de consumo 4 cachorros ovelheiros E a memória de 6 sofridas gerações Com quem ficará? Com quem ficará? Todo o campo se divide Casa, Mangueira e Galpão O gado é ponta cortada E o bem maior não é nada para o conceito do inventário O bem maior são as almas e as memórias já passadas Que não conhecem partilhas e que vivem encravadas e perdidas pelas sombras Pelos campos dos balbões e nas sangas e nas grotas e nas curvas despicadas E assobiando pelos ventos que cortam as infernadas E as almas e nasce não reconhecem cartórios, nem nos simples, nem nos selos que conferem propriedade. E, por certo, nem nos selos que a ganância distribua. As almas, por certo, entendem quem sente e vê seu passado, não apenas como um bem que se vendeu e comprado, mas sim como um sonho herdado que nem se estima a valor. O que para uns é mercado que engorda os bois e as contas, para outros é casa e vida, e, por certo, guarda-lívida as esperanças e os sonhos das passadas gerações. O que para uns são aguadas que dão de beber ao gado, para outros é porto e banho nas histórias dos verões. E as varzes desmerecidas pelas mortas das enchentes, são a própria alma dos campos que revive o que matou. O que para muitos é ruína, tem um fortim que não tem luxo, que não comporta confortos nem móveis sofisticados. Para outros é casa e história que contam as tantas vidas que por aí já causaram. A voz das avós guardada, no ranger das dobradiças das muitas portas antigas, que o formando em uma partilha sequer atribui valor. Nenhum juiz ou guardório pode melhor entender o que as almas das instâncias querem e podem comprar. De fornebão das avós, de lastitoma dos pais, dos apartes ancestrais e tropas no camacuã, dos bisavôs bolhadores calçando o boiado alçada das gadarinhas baguais. Por certo, as vidas passadas são peladas testemunhas que bem poucas ouverão. E nenhum advogado pedirá suas palavras ou mesmo seus bons conselhos na partilha que há de vir. Quem sabe, um dia, a tristeza inventaria os reguentos no cartório das saudades e a justiça e a verdade venham meter o focinho no buçal da realidade e que as almas das instâncias bradem contra as injustiças e as misérias ambiciosas que profanam sem pesar. E quem sabe, quando a vida abandonar as retinas dos muitos olhos sofridos que perderam seu lugar, os juízes do universo promulguem votos sublimes, exilando suas almas a sempre errar, devagar e vagar. E seremos a memória e o calor das dobradiças. E seremos a memória e o calor do nosso lar. Seremos o que não cabe no formado uma partilha. Seremos alma à distância. Outros poderão contar. Aplausos Aplausos Aplausos